Sérgio Moro pede demissão do Ministério da Justiça em pronunciamento após exoneração de comandante da PF. Eu fiquei sabendo pelo diário oficial, pela madrugada, eu não assinei esse decreto. E o presidente Jair Bolsonaro também faz declaração depois de afirmações polêmicas. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e pentecostal, ser acusado disso. A gente vai mostrar as últimas informações sobre a Covid-19. Em São Paulo, aulas na rede pública podem ser retomadas em julho. Em Nova Iorque e nos Estados Unidos, balanço aponta queda no número de infectados e mortos. E você vai ver também a cura de um palmeirense de 72 anos foi comemorada por jogadores do Verdão. Eu sei que esse coronavírus é apenas mais uma batalha que o senhor já venceu na sua vida. Cantora americana Beyoncé faz doação milionária para ajudar no combate à pandemia. Eu sou a Erika Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Sexta-feira, tensa em Brasília. O agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu demissão depois de Maurício Valeixo ser exonerado do comando da Polícia Federal. Sérgio Moro alegou uma série de divergências com o presidente Jair Bolsonaro. O anúncio da saída foi feito pelo próprio ex-juiz Sérgio Moro. Em um pronunciamento de cerca de 40 minutos, ele fez um balanço da gestão. Destacou a queda nos índices de criminalidade, a atuação da Força Nacional de Segurança Pública e da Polícia Federal. O agora ex-ministro da Justiça atribuiu o pedido de demissão a divergências com o presidente Jair Bolsonaro. Em todo esse período, tive apoio do presidente Jair Bolsonaro em vários desses projetos, outros nem tanto. Mas, a partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. Os dois se conhecem há muitos anos e trabalharam juntos na Operação Lava Jato. A pressão pela mudança teria se acentuado nos últimos dias. Segundo Moro, o presidente queria colocar no cargo alguém da confiança dele. A gota d'água veio esta manhã com a exoneração de Valeixo. A demissão do ex-chefe da Polícia Federal foi publicada no Diário Oficial da União. O texto, assinado por Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, afirma que a saída ocorre a pedido, ou seja, teria sido uma solicitação de Maurício Valeixo. O ex-ministro negou que tenha assinado a exoneração e que Valeixo tenha pedido para sair. Eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido. Em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Sérgio Moro lembrou ainda que assumiu o Ministério da Justiça com a promessa de Carta Branca, que deixava o cargo para preservar a biografia. Moro ainda negou que tem aceitado integrar o governo de olho em uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, só houve uma exigência. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da maestratura, contribuí 22 anos para a Previdência e pedia, saindo da maestratura, essa Previdência, pedia apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, pedi que a minha família não ficasse desamparada, sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição. Sobre o futuro, o ex-juiz disse que irá descansar antes de procurar um novo emprego, já que abandonou uma carreira de 22 anos para se tornar ministro. Sérgio Moro ficou conhecido nacionalmente por comandar a Operação Lava Jato em Curitiba, sendo responsável pela condenação do ex-presidente Lula no caso do Triplex do Guarujá. Foi um dos primeiros nomes procurados pelo recém-eleito Jair Bolsonaro para compor a equipe ministerial. Chegou ao governo com status de super-ministro e como um dos fiadores da nova gestão. Moro deixa a equipe de Bolsonaro um ano e quatro meses após assumir o cargo. E depois das declarações de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento também no fim da tarde. E alguns nomes já são cotados para assumir o comando da PF e o Ministério da Justiça. Um nome que tem ganhado força é o de Jorge Oliveira, que hoje ocupa a Secretaria-Geral da Presidência da República. Outro candidato especulado é o do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que também poderia ocupar a direção da Polícia Federal. O atual diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, que foi o chefe da Segurança de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, também corre por fora para comandar a PF. No final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento de cerca de 45 minutos. Ao lado de diversos ministros, ele foi duro ao rebater o ex-ministro Sérgio Moro. Bolsonaro chamou as declarações de Moro de mentirosas e acusou o ex-subordinado de pensar apenas nele. Ainda afirmou que Moro condicionava a troca de Maurício Valeixo a uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Pela manhã e após o discurso de Bolsonaro, Moro negou que tivesse condicionado a atuação dele ou a substituição de Valeixo a uma indicação ao STF. Nunca houve essa condição, até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Bolsonaro também deu a entender que foi desrespeitado, já que a prerrogativa de escolher o chefe da PF é do presidente da República. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu? Ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo de ser presidente da República. Jair Bolsonaro também justificou o motivo de defender um nome próximo a ele e por que precisa ser informado das ações da Polícia Federal. O que eu sinta, além da competência, é óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. Sempre falei para ele, Moro, não tem informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Bolsonaro ainda reclamou do fato de a PF, durante a gestão de Sérgio Moro, não ter identificado o suposto mandante do atentado sofrido por ele durante a campanha e disse que não aceitava ser chamado de mentiroso. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e pretende ser acusado disso. Jair Bolsonaro disse ainda que conversou com o ex-diretor da PF, Maurício Valeixo, na noite de quinta-feira. Segundo Bolsonaro, Valeixo concordou com a exoneração. E o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar as informações dadas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao anunciar a demissão. Aras argumentou que houve a indicação de crimes como falsidade ideológica, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, entre outros. Caso não haja comprovação, o ex-ministro pode responder por denunciação caluniosa e crimes contra a honra. O ministro Celso de Mello será o relator do pedido. Agora cabe a ele decidir se dá ou não aval para a abertura dessa investigação. E com a crise política, claro, o dólar bateu um novo recorde. Ao longo do dia, a moeda norte-americana chegou a ser vendida por quase R$ 7,00 nas casas de câmbio. E depois de uma alta de 2,54%, fechou o dia cotado, então, a R$ 5,66. No ano, a moeda já acumula alta de 41,25%. Vamos falar agora da pandemia da Covid-19 e as novas decisões pelo Brasil. O Estado de São Paulo deve retomar as aulas presenciais da rede pública a partir do mês de julho. Segundo o governador João Dória, a retomada será gradual. A ideia é começar pela educação infantil porque muitos pais não têm com quem deixar os filhos. Para os ensinos fundamental e médio, o governo avalia adotar um rodízio para diminuir o número de alunos nas salas e manter o distanciamento. Enquanto as aulas presenciais não voltam, a partir de segunda-feira, os estudantes passam a ter aulas à distância. O governo fez um balanço do primeiro mês de quarentena no Estado. Diz que o distanciamento reduziu os contágios, mas que a população precisa continuar colaborando. Se os brasileiros que vivem nas cidades que compõem a região metropolitana e na própria capital de São Paulo não fizerem o isolamento com um índice mínimo de 50%, que foi a recomendação da saúde e do Comitê de Saúde, nós revisaremos a decisão de flexibilização gradual do isolamento na região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista. No Rio de Janeiro, 80% dos leitos de UTI já estão ocupados. Nesta sexta, o Estado registrou 110 novos casos da doença e 40 mortes. 2.037 pacientes estão internados em unidades de saúde. 220 casos suspeitos ou confirmados aguardam transferência para UTIs. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina, os hospitais de campanha devem entrar em funcionamento o mais rápido possível. A doença não espera. É necessário que os ventiladores que já foram comprados cheguem a tempo e que as equipes possam ser contratadas e treinadas, porque faz-se necessário um treinamento específico para o atendimento a esse tipo de doente que tem uma doença extremamente complexa. A previsão é que a unidade montada no Maracanã abra nos primeiros dias de maio. Serão mais 400 leitos. Em Minas Gerais, a equipe médica do Hospital Belo Horizonte, na capital, fez uma homenagem a uma enfermeira que teve alta depois de se curar da Covid-19. Miriane, de 41 anos, trabalha no próprio local onde passou por todo o tratamento para se curar da doença. Mesmo não sendo do grupo de risco, ela teve complicações e ficou cinco dias na unidade de terapia intensiva. Agora vai se recuperar em casa. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou nesta sexta-feira a redução de 30% no salário dos vereadores de quase R$ 19 mil e nas verbas de gabinetes de cerca de R$ 25.900. No entanto, o salário dos funcionários comissionados não teve redução. Os cortes valem a partir do dia 1º de maio e vão até 31 de dezembro. O texto aprovado em sessão virtual determina que os recursos economizados com os cortes sejam destinados exclusivamente às ações das Secretarias de Saúde e Assistência Social da cidade durante o enfrentamento do coronavírus. Os jogadores do Palmeiras homenagearam um torcedor de 72 anos que venceu um adversário perigoso. A gente está falando do novo coronavírus. Oswaldo Patrício da Silva ficou internado por 32 dias, sendo 23 deles entubado. Ele saiu nesta sexta-feira do hospital em Catanduva, no interior paulista. E palmeirense fanático, desde os tempos da academia nos anos 60, não deixou de vestir a camisa do Verdão, não, nem nesse momento especial. Ele foi muito aplaudido. Palmeiras se comoveu com a história, fez um post nas redes sociais e ainda chamou dois jogadores do elenco para enviar uma homenagem ao seu Oswaldo. O Everton e Felipe Melo o parabenizaram ali pela batalha vencida. Estamos muito felizes por isso, com certeza nos motiva a lutar, a entrar com mais garra, com mais dedicação em campo, porque é assim que o senhor fez, lutou bravamente e venceu. Fala, seu Oswaldo, estou aqui para te parabenizar por o senhor ser um guerreiro. Eu sei que esse coronavírus é apenas mais uma batalha que o senhor já venceu na sua vida. Meus parabéns, que Deus continue te abençoando, abrindo a janela dos céus e derramando bênçãos na sua vida, muitos anos de vida, com muita saúde. O senhor sim é o verdadeiro, o verdadeiro guerreiro. Obrigado. 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 Obrigado.